Candidata Marina, nessa semana o IBGE anunciou o mais baixo índice da taxa de desemprego desde que a pesquisa é feita. No passado havia teoria dos inempregáveis. A senhora concorda com essa teoria dos inempregáveis ou acha que ter uma política de emprego no Brasil que levou o país a chegar a 14 milhões de empregados é algo mais importante. Bem, toda a minha vida eu acreditei e acredito que o bom é quando se trabalha para ter aquilo que eu chamo de inclusão produtiva. A inclusão produtiva é aquela que é capaz de fazer com que a pessoa tenha uma ocupação, um salário pela ocupação que tem e viver dignamente do seu trabalho. Infelizmente no Brasil nós ainda temos cerca de 30 milhões de pessoas que estão vivendo em condição de pobreza, ainda que tenhamos avanços na área social que levou a mais de 24 milhões a sair da linha da pobreza, 30 milhões a entrar na classe média. Mas o desafio da empregabilidade continua muito grande. E um problema, Dilma, que nós temos é em relação à questão das pessoas que estão trabalhando, mas estão na informalidade. Porque isso faz com que a gente tenha graves problemas na Previdência. É fundamental que a empregabilidade, que o emprego que a pessoa precisa para poder cuidar da sua família seja um trabalho digno, aonde ela também pode ter os benefícios de uma assistência social, dos seus direitos de trabalhador. Eu, na Presidência da República, quero manter as conquistas para que a população continue tendo uma ocupação, apostar no ensino profissionalizado, para que as pessoas possam ter um emprego duradouro e fazer com que o nosso país possa prover uma vida digna para cada brasileiro, para cada brasileira, principalmente as mulheres. Candidata Dilma, um minuto para a sua réplica. De fato, nós, até agosto de 2010, geramos 14 milhões e meio de novas vagas e empregos formais com carteira assinada. E isso é muito importante, porque esse movimento é um dos responsáveis por a gente ter tirado 28 milhões da pobreza e ter levado às classes médias 36 milhões de brasileiros. Hoje, a classe média no Brasil, a classe C, representa 50% da população. Além disso, é muito importante o que nós fizemos com o salário mínimo. Nós elevamos o salário mínimo de perto de 100 dólares para mais de 300, para perto de 300 dólares. Também fizemos um grande movimento de formalização, tanto porque aumentamos o crédito e para as pessoas tomarem crédito. Os empregos têm de ser formais e as empresas têm de ser formais. E garantimos também oportunidade para as pequenas e médias empresas. Isso significou desenvolvimento. A tréplica da candidata Marina Silva. Bem, eu tenho dito, reiterado às vezes, que é muito bom que a gente possa ter conquistas para reconhecê-las aqui. E eu, desde o início desse processo, eu tenho reconhecido os ganhos na área econômica, os ganhos na área social e essa questão do emprego está incluído nesses ganhos. Agora, tenho dito também que, em nome dos ganhos e dos acertos, nós não podemos ser complacentes com os erros. E nós temos um grave problema hoje no Brasil, que é a questão da população jovem. Os jovens continuam com baixa empregabilidade. Eu tenho andado Brasil afora e Brasil adentro. E a população jovem está muito apreensiva, porque, de um lado, eles conseguem perceber que a vida dos seus pais melhorou, mas a sua vida, na perspectiva de ter uma família, de ter uma vida digna, continua numa situação muito difícil, inclusive sem expectativa. Por isso que eu tenho dito, em nome dos acertos, nós não podemos ser complacentes com os erros e apontar os novos desafios. Quem pergunta...